Olha, um casal tem fraturas expostas em colisão envolvendo moto e carro na avenida JK. Diogão, motociclista William Pereira, 25 anos, e a garupa Camila Paz, também 25 anos, estavam numa moto Honda XRE. Conhece? Aham. É uma 300, né? 300. Que colidiu com o Audi 3, na central de Londrina, na área central. E informações do Moriante? Acho que é um Q3. Ah, é um Q3? Eu acho que é. É Q3, né? Audi Q3, é isso mesmo. Está escrito aqui, Audi Q3. E, segundo informações, Diogão, uma colisão aconteceu entre a JK e a Pernambuco. E vocês notaram aí nas imagens, duas viaturas do Seat, uma do Samu, se deslocaram até o local do acidente para atendendo as vítimas da moto que entraram na ocorrência como suspeita de fratura exposta. Segundo o Edmar, grande Edmar, eu chamo ele de Didi, Edmar? Sim. Olha, fratura exposta na menina e no rapaz também. Ai, que foi feio, viu? Foi feio, foi feio. Só que a gente não vai mostrar essas imagens fortes, né? Mostrou um pouquinho ali, viu? É, só de leve.